Bom dia, pessoal, tudo bom? Olha que legal, a gente tem uma plantação. Alguém plantou as coisas para nós. Eu não sei se vocês comentaram no vídeo do pessoal ou o que aconteceu, mas alguém deve estar sabendo que eu ando reclamando que toda hora os bichos estragam a nossa plantação. Alguém veio e plantou tudo e já cresceu. Posso até coletar as plantações. Que da hora, né? Comenta aí quem foi. E, aliás, vocês comentaram que gostaram que eu fiz me entre no último episódio. Então, se vocês querem que eu continue todo vídeo que tiver 15 mil gostei, eu vou fazer. Então, já deixa o seu gostei, porque fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origens. E hoje, meu lindo robozinho, a gente vai começar o dia sendo cobrado pelo apu. Sim, sendo cobrado pelo apu. Deixa eu mostrar o que aconteceu, o que faz mais sentido daí, né? Uh, olha o que eu encontrei aqui. E aí, senhor Lajó, tá bom? Aqui, ó. É que eu tô fingindo que eu tô tomando café. Só que como não tem o barulho do café, eu fiz o tchuk tchuk tchuk. Como não tem café, eu usei um balde da água. Pera, mas você toma café, fazendo tchuk tchuk tchuk. Ah, pô, você tem que entender que eu sou youtuber, não efeitos sonoros. Mas e aí, mano, como você tá? Tá bem? Mano, eu tô meio preocupado, na verdade. Tem uma pessoa que tá me devendo um favor, e ela ficou de me trazer até agora nada. Você acredita? Caraca, mano. Peraí, se não sou eu, é o Delete, né? Porque só tem nós três aqui, eu acho. Por que você me bateram? Cadê minha liderita, LG? Cadê? Para o que você me cobrando, né, Delita, até agora? Como até agora? Você ficou de me trazer, eu tô esperando. Ah, pô, você é uma decepção. Você é uma decepção. Enfim, primeiro, venha conhecer o meu filho. Eu virei pai, apô. Ó, meu filho! Ah, é o Hobbit, meu bozinho. Vem pra cá, Hobbit. Olha que bonitinho ele. Ele te segue o tempo todo? Só quando eu pedi. Ele pode esperar no carregador, zanzando por aqui, me seguindo. Ele tem fornalha, crafting table, baú, bigorna. Eu não sei nem o que mais ele tem. Cara, eu mesmo consigo acessar o inventário dele aqui, LG. É, olha aí, ó. Ah, proprietário LGGJ. Que da hora, mano. Que você é mais fofa, né? Peraí, ele tem vida? Tipo, o que acontece se ele cai na lava? Então, sem querer eu dei uma espadada dessa aqui nele. Não aconteceu nada. Mas lava eu não testei. Mas foi sem querer. LGG, você é o péssimo pai de pet, cara. Na moral. É que tinha um zumbi, tá tentando acertar o zumbi. Ó, mas enfim. Você é o péssimo amigo também, sabia? Ué, por quê? Ah, puta, é um presente roxo. Ué, mas não tem nada dizendo que é pra mim aqui, velho. Ah, clica nele. Tem certeza que tá falando que é pra você? Ah, é pra mim mesmo. LG, obrigado, mano. Tamo junto, tá? Pode pegar a embalagem aí pra tu, velho. Não, agora você pega ela e agora você passa um presente pro Delete. Tem que reutilizar isso aqui pra sempre. Pega ali, Hobbit. Pega ali, Hobbit. Ele não vai pegar a F7B. Vai, sanzando, sanzando, apu. Ô, LG, brigadão, mano. Eu vou usar ainda hoje. Se pá, eu te trago um presentinho, viu? Uh, tchau. E bom, como eu tava falando, eu queria fazer um robô de presente, tanto pro Apu quanto pro Delete. É que esse robôzinho é tão fofo. E eu acho que meus amigos merecem um. Só que eu pedi pra vocês comentarem nomes, só que eu fiquei muito indeciso. Então, eu tenho uma ideia. Todo nome precisa ter robô. Então, pode ser, por exemplo, Lajotabô. Não sei, não sei. Eu tô zero ideias, mas todos os nomes tem que ter alguma coisa com robô. Ou roibô, ou bô, ou... Vocês entenderam, né? Comentem aí. Pode ter muito comentário nesse vídeo que nós vamos fazer esse robô aí o quanto antes, não é não, Hobbit? Porque o nome dele é Hobbit, né? Ele tá me seguindo. Ah, coloquei ele pra me seguir. E vamos levar ele com a gente, aliás, hoje, né? Ele vem pra cá, será? Que bonitinho! Ó, eu não sei se eu comentei, mas eu tava com uma ideia hoje de fazer uma mochila jato. Ou uma jetpack, eu não sei como que vocês chamam. E, literalmente, eu vou poder voar. Eu quero ver se eu faço lá pros meninos também, mas... Não agora. Você entra aqui, amigo? Oi, aqui embaixo, por aqui. Entrou, tá. Uma coisa que eu fiz recentemente foi que, ontem, eu abri uma live pros membros do canal. Nela, a gente começou a testar a decoração da casa. Ainda falta muita coisa pra eu chegar perto de onde eu quero. Mas, já temos um início. Então, vamos fazer pelo menos a primeira coisinha aqui, pra começar a ficar doido. Ó, são essas três coisinhas aqui. A primeira é uma mesinha, precisa de cinco troncos de bétula descascado. A gente tem isso? Pera, tem muita traia. Deixa eu guardar minhas coisas aqui. Nada de bétula, nada de bétula. Tem bétula, mas não é descascada. E aqui, será que tem? Não, 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 não. Preguiça. Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar uma da área do delete de bétula, e a gente replanta. Por sinal, eu tava dando uma olhada aqui e parece que o Abu terminou a casa dele, né? Vamos fuxicar. Dá pra descascar com essa aqui? É, não. Deixa eu pegar uma machada aqui, então. Um, dois, três, quatro, cinco. Já esse daqui que usa vidro, eu vou precisar de três. Então, eu vou precisar de mais seis troncos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho. Pega essas madeiras de bétula que sobrou aqui, esses gravetos. Tá, o primeiro faz assim. Agora faz isso aqui. Tá, e agora a gente vai precisar de vidro. Pra nossa sorte, eu tenho areia. Então, vamos testar o nosso robôzinho, como que funciona. Tá gastando, ó, ele gasta eletricidade. Ele tá esquentando aqui, ó. É, mas gasta bastante bateria dele, na real, fazer isso. Vem pra cá, robô. Vamos deixar ele no carregador dele, porque daí ele consegue esquentar os nossos itenzinhos bonitinhos e também continua carregado, né? Tá, sim, tá bom. Depois eu quero dar uma pesquisada também e ver se tem como fazer melhorias pra ele, deixar ele mais pânico ainda. Mas agora, pega esses três aqui, bota tronco aqui, pra botar depois os vidrinhos e tá pronto. Ó, vidro, vidro, vidro. Esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. No futuro vai fazer sentido, vocês vão ver. Esse aqui e aqui. Acho que uma boa também seria tirar essas terras da parede, né? Então, vamos fazer isso. Ó, já tá melhorando. Vamos fazer também o stand de chapéu. É uma laje e uma madeira. Ô, meu robô tá aqui até agora. Vem pra cá, robô. Vem pra cá. Será que o Apu tem alguma madeira sobrando na casa dele? Ó, ele tinha. Mano, quem passar no vídeo dele, só comenta obrigado. Ele não precisa saber pelo quê, só agradeça. Se ele vier perguntar por que, não conta. Aí, ó, a gente lança uma laje aqui, lajezinha, madeira, stand de chapéu. Coloca ele um tiquinho torto. Não. Então, assim, pega o nosso chapéu RGB. Sim, ele se aposentou. Temos que arrumar um chapéu novo. O próximo passo agora é ter alguma iluminação na nossa casa, robô. Essa daqui é muito legal. Eu preciso de um tapete cinza, que é duas lãs cinza, e uma tocha de pedra, que eu consigo com um carvão e um graveto de pedra. Peraí, é qualquer pedra isso? Ah, pior que é, ó. Tá, agora é só duas lãs cinza. Robô, fica aí que agora pode ser perigoso, tá? Peraí, ele teleporta pra mim, será? Fiquei na dúvida agora. Ah, ele teleporta. Ah, então vem, vai. Vamos, vamos. Vamos pra exploração junto. Pra lá tinha umas flores diferenciadas, né? Vamos testar lá. Que cor que isso é? Branco? Pode servir. Vamos pegar duas. Oi, coelho. Você tem cor? Sementes fofinhas. Concordo. Rosa? Essa aqui não é cinza, né? Rosa também. Acho que aqui vai ter muita coisa rosa, porque é um biomar roxo. Então vamos pra aquele lado lá. Estou no topo da montanha. Que por favor, tem alguma coisa diferente aqui. Ah, oi? Ah, é, você é diferente. Você definitivamente é diferente. Engraçado é que ela troca uma pena elegante, que não serve pra nada. Bom, eu vou aproveitar pra pegar um pouquinho de madeira aqui, né? Que nós temos uma prisão de bétola mesmo. Aí, ó. Peraí, foi uma ovelha? Ovelha é cinza. Calma. Eu tenho, 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 eu não tenho tesoura. Por favor, dropa duas lãs. Não! Ah, você vai junto. Não me irrita. Sei lá, eu acho esse crepe estranho. Nossa, é estranho o senhor e chapéu, né? Eu tinha acostumado. Mas eu acho muito estranho a gente pegar um graveto de pedra pra fazer uma tocha. Mas de qualquer forma, uma tocha de pedra com, vamos fazer o tapete aqui. Com isso, a gente vai ter uma luminária. E olha como ela é forte. E tem até conquista pra ela, ó. Olha a diferença que faz. Com isso, a gente pode tirar essa tocha por enquanto e guardar ela. Olha como a gente tá ficando mais bonito. O próximo passo é bem legal. Se a gente misturar gravetos e madeiras, a gente vai ter um bloco de frame. Ele é um bloco muito legal, porque a gente coloca ele no chão e pode fazer um bloco do que a gente bem entender. Por exemplo, um bloco de osso. E pronto, ele é um bloco normal com a textura de um bloco de osso. Mas aí não é tão legal. A parte legal é quando a gente faz assim. Faz o pote de flor dele. Coloca o pote de flor aqui e pega um concreto roxo. Aí, ó, facinho. Agora pega o concreto e coloca aqui. Sim, isso é um vaso de flor roxo. E agora eu vou pegar o item que eu tenho faz tempo, mas eu tô escondendo porque eu amo muito. Pra vocês terem ideia, tava até no meu baú secreto. É uma tulipa roxa. É uma flor roxa. A gente vai colocar ela aqui linda e pra melhorar, um quadro aqui e um quadro aqui. Olha só como já tá começando a ficar legal. Mas isso aqui tá longe de ficar pronto. Tem muita coisa pra fazer, mas eu preciso fazer mais uma live com os membros pra decidir como que vai ser as coisas. Então, em breve. Agora, voltando ao objetivo, a gente quer fazer uma mochila jato. Essa daqui, ó. Pra fazer ela é bem legal. A gente vai usar três barras de estanho, duas barras de aço, um circuito de controle básico e um tanque químico básico. Vamos tentar fazer tudo. Ó, pra ficar mais fácil, eu fiz isso daqui. Eu chamo de parê de maneira dos crafts. É igual uma crafting table, só que gigante pra gente perceber como que funcionam as coisas. Primeiro passo vai ser esquentar esses três estanhos. E eles vão aqui. Pronto, uma parte do craft já tá feita. Na real, a gente nem vai usar essas duas aqui, ó. Pra segunda parte, a gente vai precisar de aço. Vamos ver se eu já tenho aqui em casa em algum dos baús, porque aço toda hora eu tô tendo que fazer e nunca tem. É, tem não. Mas pelo menos eu tenho ferro e carvão. Pior que eu vou falar que eu tô bem animado pra ter uma mochila jato. Quero ver a reação dos meus amigos. Será que eles vão curtir? Será que eles vão querer uma? Eu posso emprestar pra eles também, né? De qualquer forma, a gente colocou aqui, ó. Quatro carvões e duas barrinhas de ferro. Com isso, a gente vai ter dois ferros enriquecidos e carvãozinho que sobrou. Coloca o ferro aqui de novo. E a gente vai ter aço pulverizado. Como o carvão tá caro, vamos usar a fornalha do robô. Aqui, ó. E a parte boa, como ele já tá na energia, não vai gastar nada. Quer dizer, vai gastar energia, mas pouca. Aí, coloca aço aqui e aço aqui. Ó, tamo chegando lá, né? Agora, vai faltar um circuito de controle básico, que usa duas redstone e um osmium. E ele vai vir bem aqui. Tá quase pronta, só falta o item do meio. E ele é um tanque químico básico. Na real, ele até que é fácil de fazer. É quatro osmium e quatro redstones. Assim, e que nem tá na conquista, é mais útil do que você pensa. Se a gente juntar tudo, a gente vai ter a nossa mochila a jato. Deixa eu colocar a minha mochila normal aqui, ó. E vamos equipar ela. Se vocês têm ideia, ela equipa no lugar do peitoral. O único problema é que ela não voa. Na real, ela voa. Mas, ela não usa eletricidade. Tanto que se você colocar aqui, ó, não vai acontecer nada. E se vocês olharem ali no escrito, sem gás armazenado. Eu preciso de um gás pra poder voar. A parte boa é que pra gerar o gás que a gente precisa pra voar, é hidrogênio. E não sei se vocês já ouviram falar da água. A famosa H2O, ela tem hidrogênio e oxigênio. A gente só precisa de uma máquina pra separar isso. E a máquina é essa. O separador eletrolítico. E pra fazer ele, até que é de boas. Como vocês podem ver, é liga fundida, umas coisinhas básicas e um núcleo eletrolítico. Que, na real, pra fazer ele também é fácil. A parte mais complicada dela é que a gente vai precisar de um ferro, ouro e ósmeo. Tudo em versão pó. Mas, pra fazer isso, a gente só precisa pegar um martelinho que a gente já tem e a barra. Esse daqui, ó. Assim, ó. Ouro, ferro, dois ósmeos. Coloca sete aqui. Sete aqui. E já temos tudo. Tá bom, tudo prontinho aqui. Agora é só craftar, então. E pronto. Temos aqui o nosso separador eletrolítico. Ó, aqui desse ladinho, a gente vai colocar água. Pode ser balde, pode ser que a gente achar melhor. Daí, aqui ele vai soltar hidrogênio e aqui oxigênio. E, obviamente, ele precisa de eletricidade também. A gente tem várias opções. Como, por exemplo, montar ele direto no rio. E assim ter água infinita. Mas, como agora isso não é o nosso caso, vamos fazer a gambiarra aqui, ó. Vamos tirar essa daqui, olha. Vamos fazer ela bem que é na gambiarra mesmo, aqui assim, ó. Vamos colocar ele aqui. Tá recebendo energia? Parece que ele tem o lado certo pra ganhar energia. Vamos testar tudo aqui. Prontinho. Entrou energia. E só esse um balde de água que a gente colocou, ó, já tá virando um pouquinho de hidrogênio. E aqui um pouquinho de oxigênio. Vou marcar a opção de despejar o excesso. E uma coisa que talvez vocês nunca notaram, mas... A nossa mochila tem um tanque aqui e um tanque aqui. Com essa mangueira aqui a gente consegue pegar água. Ela tem dois modos. Um modo de beber, que eu posso beber literalmente a água que eu peguei na mochila. Ou um modo que eu posso pegar a água dos locais. Então, ó, eu posso pegar água infinita daqui, depois colocar no outro tanque e pegar um balde aqui. Agora, eu tiro a minha mochila, coloco ela aqui no chão e venho com o meu balde d'água e coloco ele aqui. Pego a água daqui, coloco aqui. Pego a água daqui, coloco aqui. Por assim em diante. Tá tão feliz que nós vamos poder voar. Deixa eu já colocar a nossa mochila jato aqui, ó, pra ir recarregando. E tudo isso de água que a gente colocou, só carregou 3 mil até agora. Falta muito, então vai ter que esperar. A parte boa é que é água infinita, pelo menos. Bom, se passou tanto tempo que digamos que... Tá pronto. Eu até deixei encher o tanque de novo. Eu falei assim, quer saber? Já que o meu trabalho não tá automático, vamos deixar pronto pra não ter que fazer mais. Agora, a gente pode tirar aqui o nosso peitoral. E estamos com a mochila jato equipada. No caso, junto com a mochila. Deixa eu tirar a mochila só um pouquinho, só pra ficar mostrando um pouco mais a mochila jato, né? Mas agora, ela tá no modo desativado. Então, regular. E... Estamos voando. Ó, estamos voando. Tem esse modo regular aqui, ó. A gente voa e para. Tem o modo flutuar aqui, ó. Tamo aqui, ó. Paradinho no ar. Andando, de boas. Tem o modo desativado. Bom, digo que forma muito doido, né? Eu vou lá pro segundo andar da base, calma aí. Ah, pronto. Bem mais fácil, né? Mas essa é a nossa jetpack. Eu quero mostrar pros meninos assim que possível. Então, no começo do próximo vídeo, eu vou mostrar. Quem gostou, já deixa o gostei. Se inscreve, não é não? Já vou deixar ela carregada aqui, né? Que eu tô louco, não tô louco. Agora, vamos dormir.